Um dos maiores pontos de aplicação do Enem em Teresina foi a Universidade Estadual do Piauí. Este é o primeiro ano de adesão da UESP ao Exame Nacional do Ensino Médio. A Universidade e o Instituto Federais do Piauí também usarão o exame como forma de ingresso, ampliando as chances dos inscritos. Esta adesão foi altamente positiva e necessária, porque além da UESP ser uma universidade estadual, onde estão os alunos, a grande maioria de alunos da rede pública que precisam, como também da Federal, que é a UESP do Piauí, esta adesão acabou aquele vestibular tradicional, aquele vestibular conteudista, aquele vestibular específico, onde agora foi colocada uma paridade e para você galgar a posição e conseguir atingir a sua meta, que é ser aprovada, você precisa também estudar muito e principalmente os alunos da rede pública. Em todo o estado, cerca de 130 mil pessoas se inscreveram no Enem. As provas aconteceram neste fim de semana e o resultado é previsto para o início de 2013. A heterogeneidade dos estudantes mostra que o sonho de entrar no ensino superior não tem idade. É a primeira vez que a senhora já fez? Não, não. Eu já sou até universitária. E agora vai tentar de novo por quê? É até porque eu quero fazer uma outra coisa. Nunca é tarde então para começar? Não, com certeza não. Esse primeiro ano que eu vou fazer é só para teste. O que está valendo é o ano que vem, porque eu ainda estou no segundo ano do ensino médio, mas o ano que vem é para passar mesmo.